Item de número 24. Eu passei para o Pautadi, se alguém pudesse colocar. O item de número 24 é referente à reversão dos bens vinculados às concessões das usinas hidrelétricas Catete e Xavier, que foram otorgadas à empresa Energiza Nova Friburgo, localizadas no município de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Diretor-relator, André Peptoni. As usinas Catete e Xavier, uma com 2,4 megas, outra com 6, de potência instalada, localizada no estado do Rio de Janeiro, foram otorgadas por meio do decreto número 709, a Július Arp Comp, sob o regime de serviço público. O decreto 22.536, de 47, revalidou a otorga dessas usinas em favor da Companhia de Eletricidade Nova Friburgo, sucessora da Július Arp Comp. Portaria 569, prorrogou a otorga das usinas por 20 anos, portaria essa de 98, e pela nota técnica de 3 de janeiro de 2014, a SCG recomendou à diretoria da ANEL extinguir a concessão referente às usinas. Segundo a SCG, diante da dificuldade de recuperação dos empreendimentos e da não obtenção de licenciamento ambiental para continuidade das atividades de geração de energia elétrica das usinas, a concessionária manifestou a impossibilidade de continuidade de exploração da concessão. Quanto à reversão dos ativos vinculados, a SCG informou que esse fato aliado à defasagem tecnológica dos equipamentos envolvidos e ao indeferimento da licença ambiental, evidencia que neles tornam-se insevíveis à prestação de serviços de geração, devendo, portanto, ser desvinculado da concessão. Na sétima reunião pública ordinária de 2014, realizada em 2011, a diretoria da ANEL decidiu recomendar ao Ministério extinguir a concessão e, por meio do ofício 631, de 10 de abril de 2014, a SCG então encaminhou os autos ao Ministério. A Secretaria de Planejamento Energético, mediante os ofícios 18, de 10 de fevereiro de 15, e 19, de 11 de fevereiro de 15, devolveu os autos da ANEL, requerendo complementação do processo para que a SPU possa decidir sobre o interesse da União na reversão dos bens. Adicionalmente, foi solicitada manifestação da Procuradoria sobre a reversão dos bens da UTE, das UHS, Catente e Xavier, haja visto o disposto no artigo 18 da Lei nº 9.4.27.96, pois os bens inservíveis à concessão se encontram em serviço à prestação de serviços de energia elétrica. E, assim, em 18 de outubro de 2016, por ocasião da 39ª reunião pública, a diretoria da ANEL decidiu extinguir a concessão e dispensar de reversão dos bens referentes a esse empreendimento. E a decisão resultou na resolução 6081. A SCG, por meio da nota técnica 68, de 2018, recomendou à diretoria da ANEL extinguir a concessão da UHS-Xavier, declarando inservíveis os bens. Na oitava sessão de sorteio ordinário de 2018, que foi realizada em 27 de fevereiro, o processo foi distribuído a essa relatoria. E a Procuradoria exarou o parecer 77 de 2018 e 78 de 2018, ambos de 27 de fevereiro, aprovando respectivamente pelos despachos 100 e 132, opinando pela não aplicação ao caso do decreto 9187, pois a UHS-Xavier não deixou de operar porque o serviço de geração não podia ser prestado a custos adequados, mas pela negativa do órgão responsável que você dê a licença. E a Procuradoria considera que o poder concedente deve definir quais bens são irreversíveis. E pela nota, perdão, inservíveis. Pela nota 211, de 8 de maio de 2018, a SCG reinterou que a manifestação constante da nota técnica 68, recomendando à diretoria da ANEL extinguir a concessão da UHS-Xavier, declarando inservíveis os bens vinculados a esse empreendimento, por não se prestarem mais a quantidade de serviços de geração, os quais devem ser livremente disponibilizadas à concessionária sem indenização ao relatório. Procuradoria. Como já ressaltado pelo relator, a Procuradoria se manifestou nesses autos dos processos, no meio do parecer 77 de 2018 e 78 de 2018. E, basicamente, o que foi tratado nesses dois pareceres foi o que segue. Em relação ao GAEC-CATET, a Procuradoria ressaltou que a disponibilização dos bens de usinas que estão sujeitas ao registro está de acordo com o que está disposto no parecer do Ministério do Planejamento com o Jus 0619, de 5 de 2 de 2010. Então, para aquelas usinas hidrelétricas que estão sujeitas ao registro, não haveria necessidade realmente de reversão. Para aquela outra usina, que aqui no caso é a UHS Xavier, o entendimento é um pouquinho diverso, porque aqui não se trata de uma usina que está sujeita ao registro. É uma concessão e aí fica a dúvida se poderia ou não ser aplicado o decreto 9.187. Aqui vale frisar que esse decreto 9.187 é aplicável, ele está destinado, endereçado às concessões de energia térmica. Porém, o artigo 10, ele abre espaço para que também seja aberto, também seja aplicado esse mesmo decreto para as concessões de energia hidráulica, desde que se verifiquem essas mesmas condições de que a continuidade da prestação do serviço público não vai ser possível a custos adequados. E, se apegando a essa disposição, a leitura expressa do que está disposto no decreto, a Procuradoria entendeu que a UHS Xavier não poderia ser aplicada ao decreto, porque a questão aqui não é a continuidade, a continuidade não se impossibilitou em razão de questões econômicas, mas por conta de uma negativa de licença ambiental. Então, por esse motivo, a Procuradoria entendeu nesse parecer que não seria adequado aplicar o decreto. Porém, o princípio da reversão é continuidade. Isso também está colocado no parecer. Então, só se reverte aquilo que o interesse da administração de reverter é justamente permitir a continuidade da prestação do serviço. E aqui o ponto que nós temos é se essa continuidade da prestação do serviço tem que ser avaliada para aquele empreendimento específico ou para qualquer outro empreendimento que eventualmente possa ser otorgado. E o que a Procuradoria entendeu aqui é que essa inservibilidade dos bens teria que ser analisada em um contexto mais amplo, em qualquer concessão, que aquele bem se tornaria imprestável. Isso já foi objeto também de uma reunião, mas a gente entende que também seria uma posição jurídica possível entender que a continuidade tem que ser apreciada para cada empreendimento. Então, se aquele empreendimento se tornou, a continuidade dele se tornou impossível, inviabilizada, que já estaria caracterizada a inservibilidade do bem para a continuidade da prestação do serviço. Então, basicamente, foi isso que a Procuradoria disse no parecer 77 de 2018. Bom, senhores diretores, verifica-se nos autos que a concessão relativa ao GAE-CATET foi extinta com dispensa de reversão dos bens por meio da resolução 681 de 2016, 6081, e, diante disso, o processo em tela deve ser extinto por perda de objeto. Com base no GAE-Xavier, que, como ponderou bem, a Procuradoria é superior a 5 MB, se não é mais objeto de registro, a SCG assinalou que estava com a operação comercial suspensa desde 2011, nos termos do despacho 2371-2011, em razão de danos estruturais recorrentes de inundações e catástrofe ambiental, ocorrido em janeiro de 2011, que implicou o estado de calamidade pública nos municípios serranos do Rio de Janeiro. A superintendência, com base no inciso 2 do artigo 5º e do artigo 10 do decreto 9187, concluiu que os bens referentes ao GAE-Xavier podiam ser livremente disponibilizados à concessionária sem indenização. Segundo a SCG, a nota técnica 2, atestara que não era mais possível reestabelecer o GAE-Xavier e que seus ativos não se prestavam ao serviço de geração, haja vista os danos registrados à época. Acrescentou que, ainda que existissem bens em boas condições de uso, eles haviam se tornado inservíveis nesse empreendimento, por força da decisão do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, que indeferiram o requerimento de licença ambiental de operação. A procuradora, por sua vez, opinou que o poder concedente deve definir quais bens são inservíveis. E a esse respeito, a SCG ponderou que, ao se considerar a catástrofe ambiental que impactara o GAE-Xavier, a inviabilidade de licenciamento declarada pelo órgão ambiental responsável pelo licenciamento da usina e a impossibilidade de continuidade de exploração da concessão, os bens eram inservíveis para a geração de energia elétrica naquele local. A superintendência acrescentou que a única alternativa seria inventar os bens que, por ventura, não foram amortizados. E, conforme observado pela SCG, isso demandaria esforço da administração com custos que certamente ultrapassariam o possível benefício econômico da operação. Assim, não se identifica qualquer perspectiva de utilização dos bens dessa usina em outro empreendimento. E ressalta-se que a SCG, por meio de uma memoranda, analisou as condições da usina e afirmou que a subestação elevadora que foi literalmente destruída pela força das águas durante a cheia no Grande, sendo que os transformadores elevadores foram arrastados por vários mestres e sofreram sérias avarias para suas carcaças e radiadores. E, diante disso, as conclusões da SCG é de que a melhor alternativa para o poder concedente é que esses bens possam ser livremente disponibilizados à concessionária sem indenização e que, caso o poder concedente decida, dentro de sua competência, esmiuçar os bens da OHE Xavier, no entendimento de que podem haver bens a serem revertidos, o ANEL poderá conduzir esse processo, que, por hora, se mostra contraproducente. E, assim, encaminha-se essa sugestão para a apreciação do colegiado. Então, a partir de tais análises das considerações apresentadas nos processos em tela, voto por recomendar ao Ministério de Minas e Energia extinguir a concessão da usina de Xavier com 6 mil quilômetros de patência instalada, localizada no município de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, regulada pelo contrato de concessão de geração 4199, celebrado 19 de junho de 1999, com a dispensa de reversão dos bens referentes a esses empreendimentos. E voto por instiguir o processo em tela, por perda de objeto, com base no artigo 52 da Lei 9784, bem como no artigo 14 da Resolução 273 de 2017, que disciplina o processo administrativo da ANEL. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Acompanhe o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por recomendar ao Ministério de Minas e Energia extinguir a concessão da UHE Xavier com 6 mil quilômetros de potência instalada, localizada no município de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, regulada pelo contrato de concessão de geração 4199, ANEL, celebrada em 19 de junho de 1999, com a dispensa de reversão dos bens referentes a esse empreendimento. E também decidiu por extinguir o processo 48001090, 1996-15, por perda de objeto, com base no que dispõe a Lei 9784, de 1999, bem como o artigo 14 da resolução normativa 273, ANEL, de 10 de julho de 2007, e disciplina o processo administrativo. Próximo item.